É o Rodrigo Mota TV, trazendo uma paródia pra você Hoje vou fazer um ovo, a Páscoa chegou e eu tô muito feliz Mas o chocolate é pouco, como eu vou fazer os meus filhos felizes Acabou o chocolate todo da cidade e agora não sei mais o que fazer Os meus filhos saem da escolinha agora à tarde, vou procurar a coelhinha para resolver Ô coelhinha, por favor bota um ovo, ô coelhinha, desculpe mas eu preciso em dobro E para Beatriz e pro Luiz, eu quero lhes fazer feliz Coleguinha, não é fácil botar ovo, coleguinha, acho que termino só em outubro Olha moço, saio por um trisco, meus filhos vão ficar felizes O meu ovo tá gostoso, e o meu veio do jeitinho que eu pedi Espera aqui só um pouco, quero provar do ovo me dar um pedacinho Tive uma ideia, vou fazer uma caridade, pai eu vim fazer um pedido a você Tem muita criancinha humilde na cidade, vamos fazer muito ovo pra distribuir Ô coelhinho, por favor bota um ovo, ô coelhinha, pode fazer sem que eu pago em dobro Ficou até rosinha meu nariz, foi de tanta força que eu fiz Amiguinho, toma que seguro o ovo Amiguinha, olha só que lindo, eu botei outro Aqui tem muito ovo, Beatriz, essa Páscoa tá muito feliz Essa Páscoa tá muito feliz E aí galera, eu sou Rodrigo Mota e esse foi mais um vídeo aqui do canal Galerinha, deixa o like, beleza? Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Se inscreva nesse canal, você que é novo E aciona o sininho aqui do lado pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal Se inscreva nesse canal, pois vai vir muitas paródias legais Para todos vocês se divertirem muito, beleza? Galerinha, conte aqui embaixo como foi a sua Páscoa Se você ganhou muito ovo de Páscoa, se você ganhou pouco ovo de Páscoa Se você não ganhou nada Quem me ajudou a fazer esse vídeo foi A Júlia, o Rodrigo Teixeira, o Luan, a Pamela, o Nathanael e o Lucas, beleza? Então galerinha, tamo junto Até o próximo vídeo Feliz Páscoa Um grande beijo no coração de vocês, beleza? Fique com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e... Tchau! Falou e... Tchau! Tchau! Tchau!